no dia de hoje eu trago um vídeo super legal e mais sobre Ypsi. Ypsi é uma caixinha para bolsa sacolinha de assinatura na qual você assina ela, eu pago 10 dólares, 10, pago 10 dólares por mês e chega todo mês na minha casa, uma sacolinha assim, um envelope assim, rosa, bem bonitinho e ele traz amostras de alguns produtos, eu acho legal porque é barato aqui, né, pra nós em dólar é barato, então você chega amostras de produtos que talvez vocês se interessem que quando você faz o cadastro, você fala, ah, o que eu gosto, o que eu não gosto, qual é meu tom de pele, meu lá lá lá, então você fala todos os seus dados, então depois chega na sua casa, sim, amostrinhas de coisas que talvez você goste, caso você goste, é legal porque você pode comprar o produto grande, né, no caso, se você gostar, você pode, é uma forma de experimentar e você não gastar dinheiro à toa, sabe, tipo, ah, não vou gastar dinheiro, vou criar, te dar uma amostra de algo, então chega na sua casa, sim, amostra pra você experimentar, se você gostar, você é plena, não. Então, eu já abri ela, porque eu sou muito curiosa, eu não me aguentei mesmo e também no meu e-mail chega também falando o que vai vir, então, esse que vem aqui, vem a bolsinha, assim, vem uma, uma, tipo, explicando o que que vem, o que que é, esse que é o tema do mês, que é Halloween, que é, né, sobre o Halloween, explicando, falando em inglês, não vou ler tudo que diz, né, porque aqui só tá falando o que que vem, o que que vem não, falando, ah, o mês de Halloween, não sei o que, e essa colinha, a NCC, olha que legal, tipo, é um rosinha perolado, bebê, assim, com figurinha de Halloween, tipo, vampiro, veneno, gatinho, fantasminha, mas é um de uma forma cute, sabe, de uma forma fofa. Então, né, ela vende cinco produtinhos, olha que legal o zíper, o zíper é tipo um fantasminha, assim, ok, então vamos lá. Então, abrindo aqui, vende cinco produtinhos, vou começar o primeiro, o primeiro é um pincel, um pincel de, ele é de corretivos e sombra também, você pode usar esse pincel, ele é bem legal, é bem fofinho, ó, dá pra vocês verem, deixa eu ver, ó, ele é bem legal, gente, ó, é bom que você, tipo, é da marca Lottie, Lottie, Lottie London, eu nunca ouvi falar, mas é bom que você acaba conhecendo novas marcas e aí depois quando você for no shopping ou sei lá, em algum lugar, você vai, ah, eu conheço essa marca, tenho um pincel dessa marca, vai ser legal, tal, então, por isso que é bom ter essas coisas assim, eu acho muito legal essa assinatura, acho muito legal, eu espero todo dia, todo mês, super ansiosa pra que chegue a nova bolsinha. Próximo produto, vamos lá. Próximo produto é uma... é uma... não sei o que, vamos abrir. Próximo produto é um delineador da Cia T. Uau! Esse aqui eu gostei. A Cia T é uma marca um pouquinho mais famosa, às vezes vem umas marcas que você nunca nem ouviu, mas esse aqui eu já tinha ouvido. Uau, ele é muito bom. Ele é super pigmentado, olha. E é bom de... dá pra fazer um traço bem fininho, ó. Dá pra fazer um traço bem fininho, ó. Pode ser várias vezes. Muito bom, hein? Muito bom. Então, agora eu não sei se ele é a prova d'água. Provavelmente não. Deixa eu ver. Sim, ele é a prova d'água. Ó, mas não disse waterproof. Bom, ele não sai muito fácil. Deixa eu ver esse aqui que tá seco. Bom, ele não é... ele não é a prova d'água, mas também não sai fácil. Ó, fiz assim. Meio que esfrega, mas não é tão fácil. Eu já tenho uns que só de... só de tá úmido já cai, já fica preguento o negócio todo. Mas é muito bom. Eu gostei desse. Gostei da ideia. Ok, próximo produto. Vamos pro próximo. Próximo produto é esse batom dessa marca. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem assim a embalagem. Olha que bonitinho. Parece um... um batom mesmo. Um lápis, né? Parece um lápis. E é dessa marca que eu não tinha ouvido... Ui! Não tinha ouvido essa marca. Mas deve ser legal, né? Vamos ver. É tipo um... Aqui disse que o Mini Mate... Mate... É... É... Batom Crayon. Olha a cor dele. Eu gostei. Eu tô numa fase nude, ó. Não é fácil mais aqueles meus batonzãos. Eu gostei. Vou passar depois. Vou falar pra vocês que tal. Mas eu gostei. Ele é bem sequinho. Mas ele... Mesmo assim ele dá... Ó. Se você misturar assim, ó. Ele mistura, mas ele... Promete ser um batom mate, né? Vamos ver. Vamos ver a promessa barra dia a dia. Então tá. Próximo produto. Próximo produto. Eu amei. Quando eu vi no meu e-mail que ia chegar, eu falei... Caraca! Não acredito. Eu... É um blush. Um blush barra sombra. Da... Da... Debalme. Da Cabana... Eu nomeei Cabana Boy. Eu adoro os produtos da Debalme. São muito bons. Então... Ele é bem pequenininho, gente. É uma amostra mesmo. Bem pequenininho. Tem ela que diz que é... É blush e sombra. Você pode usar na maçã do rosto. Ou você pode usar... Vou dar uma passadinha aqui. Eu vou ver que tal. Ela é um rosinha assim. Rosa assim meio... Ele é mate, gente. Ela não tem muito brilho, não. Mas deixa eu ver. What? Ih, passei muito. Deixa eu dar uma espalhada, né? Hum... Gostei. Passou um pouquinho desse lado. Vamos esfumar o negócio. Vamos esfumar. Hum... Gostei. Vou deixar a bichiquinha rosa. E eu não tenho muitos blushes rosas. Porque eu... Eu prefiro investir nos blushes... Deixa eu ver esse aqui igual. É, nos blushes mais bronzer, né? Mas de vez em quando a gente precisa. Ai, gente. Gostei. Ficou super natural. Gostei. Quando acabar, vou pensar em ver se eu compro o grande. Né? Vamos lá. E o próximo produto... Prodútil... Próximo produto e último. É esse aqui. Que é um... Puro Brasilean... Miracle. É... Puro... É... Puro... Milagre brasileiro. É um... Deixa eu ver o que é que é. É um living condicionador com queratina. É um living, gente. Vocês sabem como que é. Deixa eu ver. Vai. Ah! É tipo uma melequinha. O cheirinho é bom. O cheirinho é bom. Mas eu ainda não experimentei. Ainda não experimentei. Vamos ver que tal. Olha, eu que disse que é... Maravilhosos 10 benefícios instantâneos na fórmula. E aí que tem um site. Que tem um site dele. Que deve ser um lugar onde eu vende produtos brasileiros. Deve ter mais produtos brasileiros. Isso que é legal. Que vem o produto brasileiro. É muito bom. Tudo bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo mês. Porque tem que esperar que chegue a próxima. A próxima cartinha. Pra vocês. Aí eu gravo o vídeo. E eu falo pra vocês que é tal. E vocês vão aí. Vocês vão vendo por aí. Se eu gostar dos produtos. Se eu usar. Vocês vão ver. Tá bom? Então. Beijinho. Bye. Tchau. Beijinho. Tchau. E aí A E aí Obrigado.